Música Está no ar o movimento pentecostal. A presença de Cristo é uma bênção que está reservada àqueles que com total prontidão e fidelidade esperam pela volta do Senhor Jesus que voltará para levar com Ele a sua igreja. Não perca no programa de hoje. Pastor norte-americano Tommy Barnett compartilha experiências adquiridas ao longo da sua vida. E essa poder é o Espírito Santo que vive dentro da nossa vida. A verdade da palavra de Deus pregada pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa. Que nada acontece na minha e na sua vida se Deus não permitir. Daqui a pouco, o movimento pentecostal. Você tem a capacidade de liderar e inspirar pessoas? Então leia os 5 níveis da liderança. Uma obra de John Maxwell. Conheça os 5 passos para se tornar um líder mais influente, respeitado e bem sucedido. Os 5 níveis da liderança. Você encontra nas melhores livrarias ou pelo 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. CD Eternidade. Em celebração aos 50 anos de carreira de Vitorino Silva. CD Eternidade. Durante as férias, nada melhor do que viajar. Então embarque nas Histórias da Bíblia com o Kit de Escola Bíblica de Férias da CPAD. Ele possui conteúdo didático completo. Do maternal ao juvenil, as instruções de ensino, as dicas de dinâmica para todas as aulas estão aqui. Ah, e tem itens exclusivos para os coordenadores das classes. Não fique de fora dessa. Kit de Escola Bíblica de Férias. Um produto com a qualidade CPAD. Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo usa o verbo no imperativo. Desejando que os homens se interessassem pelas coisas de Deus. Ele desejava que, com esforço, dedicação e valorização, todos os homens buscassem o que do alto lhes fosse concedido. Valorize o que Deus tem te dado. Pois somente assim você vai conseguir avançar na sua fé. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. E agora o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil tem uma mensagem da Palavra de Deus que iluminará o seu caminho. Com vocês, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Meu querido, você tem uma Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 15, São Lucas, nos versículos 11, ele descreve uma das muitas parábolas proferidas por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, assim está escrito, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. É possível que você, meu irmão, conheça esta parábola, e muitas vezes já ouviu alguém pregar sobre ela? Porém, eu queria, nesse instante, destacar a posição deste pai, o equilíbrio deste homem. Você não encontra na parábola, em nenhum instante, este homem desesperado? Você não encontra, nesta parábola, em nenhum momento, este homem chorando de tristeza? Você não encontra, em nenhum momento, este homem desesperado, porque o seu filho desprezava o lar, saiu para o mundo das aventuras? Como pai, eu posso conhecer aquele momento do coração deste pai que tinha dois filhos. Eu me recordo que um dos meus filhos, chamados por Deus, ele foi como missionário para os Estados Unidos. E no dia da sua partida, eu escrevi na minha agenda, foi um dos dias mais tristes da minha vida. Embora, tendo lá no aeroporto, mais de mil irmãos que nos acompanhavam, pois ele era muito querido na igreja onde ele trabalhava. Pois bem, e aquele povo cantava e chorava. O cenário foi tão interessante que os componentes da Polícia Federal, que trabalham no aeroporto, um deles veio a mim e disse, amigo, eu não estou entendendo por que é que este povo chora e este povo canta. Então, eu lhe disse o que estava acontecendo. E ele disse, mas por que ele tem que ir embora, não pode ficar? E eu lhe disse, não. E eu disse, Senhor, ninguém aqui está mais triste, com o coração mais durido do que o meu. Eu sou o pai. Mas ele está indo para atender uma chamada de Deus. O que não foi, na realidade, a história que vemos, o filho não saiu para um trabalho com Deus, ele saiu para uma aventura do mundo. Porém, este pai, eu entendo que este homem tinha muita experiência na sua vida. Este homem havia aprendido a viver na dependência de Deus. Você pode compreender isto? Você viver na dependência de Deus? Isto significa lhe dizer que eu e você precisamos crer e aceitar que Deus é Senhor de todas as coisas. Que Ele está no controle de todas as coisas. Que nada acontece na mim e na sua vida, se Deus não permitir. Quando a nossa fé alcança este patamar, nós passamos a viver na dependência de Deus. Sabendo que Ele é Pai e jamais o Senhor Deus vai permitir que coisas que vinham machucar a nossa alma, a nossa vida, venham a acontecer. Pois bem, meus senhores, e como é precioso você viver e confiar na dependência de Deus. Sabendo que Deus vai cuidar e que Ele, com certeza, os problemas da vida que nos envolverem, nós teremos uma solução, dada pelo próprio Deus. O texto diz que este homem viu o filho sair, mas certamente ele tinha no seu coração. Ele sabia pela sua experiência, pela idade, que aquele jovem ia sair, mas que ele iria voltar. Porque o mundo de enganos nada tem para dar aos nossos filhos. Porém, Jesus tem tudo. Na dependência da vontade de Deus, o homem recebe tudo da parte do Senhor. E a experiência deste homem, o equilíbrio, a paciência, a paz que ele gozava da sua alma, não foi frustrada. Não. O Senhor Deus honrou a sua fé. A Bíblia diz que um dia, ele estava à porta, na esperança de ver o seu filho voltar. E a sua esperança não foi frustrada, diz a Bíblia, que o moço voltou. Voltou numa condição diferente, porque o mundo mutila, o mundo machuca, o mundo mata, o mundo suja. Este moço voltou para a casa do pai, em um estado deplorável. Porém, o pai é sempre pai. Ele abraçou o moço com muito carinho, com muita alegria. Abraçou, ouviu do jovem o pedido de perdão. Perdoou, o recebeu, colocou na sua casa como filho. Fez um banquete, reuniu a família, glorificou a Deus, porque o seu filho voltou para o recônito do seu lar. Meu irmão, meu amigo, aprenda a viver na dependência de Deus. E com certeza, nada vai lhe faltar. Deus cuida carinhosamente. Ele é o nosso pai. Deus te abençoe. Que bom, né? Deus nos dá oportunidades para nós ouvirmos a palavra dele. E a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a nossa realidade. Se hoje, Deus falou ao seu coração, não endureça não. Vai lá, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E Ele muito tem a fazer para você. Olá, o que você está lendo? Ah, é a Bíblia Ovelhinhas. A Bíblia Ovelhinhas vem com todo o texto bíblico, na tradução Ferreira de Almeida. E ainda é repleta de lindas ilustrações. Venha fazer parte do nosso rebanho. Bíblia Ovelhinhas é um produto com a qualidade CPAD. Eu sou o irmão Antônio Gilberto, pastor da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Desde muito cedo na minha vida cristã, eu dediquei-me à escola dominical. E naquele tempo, tínhamos pouco material, mas a vida correu e logo depois, já como jovem, eu girei pelo mundo, principalmente pelos países das Américas e da Europa, observando o desenvolvimento da educação religiosa, principalmente, maiormente, a área de escola dominical. Eu pensava, por mim mesmo, que aquilo ali fosse apenas um interesse particular meu para evoluir. Mas, depois, verifiquei que era a mão de Deus me conduzindo para obter subsídios para o meu ministério de ensino na Assembleia de Deus no Brasil. Não foi fácil, no princípio, devido às limitações. Há cerca de 40 anos atrás, a situação de escola dominical e educação religiosa em geral no Brasil era bem elementar. E Deus, por sua graça, me usou para ser um dos instrumentos nesse sentido. E a Casa Publicadora fundou o CAPED, o curso de preparação de professores da escola dominical. E no último levantamento que fizemos, são cerca de 47 mil alunos que já fizeram o curso e que, pela graça de Deus, hoje são instrumentos nas igrejas como superintendentes e dirigentes de escola dominical, e professores, e pastores, e missionários. CPAD, a editora da escola dominical. Eu amo a escola dominical. 0800 021 7373, o telefone da CPAD para você ligar e adquirir os nossos produtos. Lançamento CPAD, o Despertar de Lázaro. Esta é a terceira obra da famosa trilogia de Betânia, escrita por Joana Weaver. A CPAD já lançou desta autora, como ter o coração de Maria do mundo de Marta e tendo um espírito como o de Maria. Agora, nesta terceira obra, a autora analisa a vida de Lázaro, o seu despertar do túmulo por meio do milagre realizado por Jesus e, acima de tudo, de que forma toda essa história faz contexto na sua vida, de que forma você pode aproveitar a história de Jesus no Evangelho de João na vida de cada uma destas pessoas descritas nessa obra. E pelo 0800 021 7373, você leva para casa este lançamento da CPAD, o Despertar de Lázaro de R$ 38,90 por apenas R$ 31. Repetindo, pelo 0800 021 7373, você leva para casa este lançamento da CPAD, o Despertar de Lázaro de R$ 38,90 por apenas R$ 31. 0800 021 7373. Aplausos Aleluia Aleluia Santo 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 é o teu nome, Deus Adorado, exaltado, poder Põe em fileira os astros do céu Os chama pelo nome Desalma, aqui te detengas Glória a Deus Aleluia Aleluia, aleluia Santo Desalma, aqui te detengas Da forma aos montes Sobrou em minhas narinas O que devo a Ele? O que devo a Ele? Sonhou pra mim um sonho lindo? Sonhou pra mim um sonho tão lindo? Vivo pra Ele Vivo pra Ele O que fazer diante desse Deus? O que fazer diante de um Deus? Tão glorioso O que dizer? O que dizer? Qual palavra? Se até a intenção Conhece Adorar, adorar, adorar Adorar e orar Contrito Aleluia Adorar, adorar Que prostrado Que prostrado Fica Quente Aleluia Amém Aleluia Tão glorioso O que dizer O que dizer Com palavras Se até a intenção Conhece Adorar Adorar Eorar Adorar 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 E prostrado Ficar rendido Adorar 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 E orar Confrida Adorar 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 E prostrado Ficar Em Ti Vou te adorar Vou te adorar Senhor Vou te adorar Senhor Vou te adorar Senhor λο Oh 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 Ou O Ê R 2021 Eu Vou te adorar Vou te adorar Vou me prostrar Vou te adorar Vou te adorar Santo, Santo, Santo Pode aplaudir o rei querido Pode aplaudir o rei querido Aleluia Aleluia Faecade Vestibular primeiro semestre Inscrições abertas para Bacharel em Teologia e Licenciatura em Pedagogia Matricule-se também em nossos cursos de Hebraico, Validação em Teologia Pós-graduação em Administração Eclesiástica Ciências da Religião e História de Israel Informações www.faecade.com.br Ou 3015-1000 Faecade A Faculdade das Assembleias de Deus A Faculdade das Assembleias de Deus C.P.A.D. 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 Daqui a pouco você vai assistir a entrevista que eu fiz com o pastor Tommy Barnett no Congresso de Escola Dominical aqui no Rio de Janeiro. Ele é o presidente da Assembleia de Deus em Fênix, no Arizona, que é considerada uma das igrejas que mais crescem nos Estados Unidos. Ela tem 260 ministérios de extensão que alcançam milhares de pessoas. O pastor Tommy é autor dos livros Multiplicação e Há um Milagre em Sua Casa, lançados no Brasil pela C.P.A.D. 0800-021-7373, o telefone da C.P.A.D. é para você ligar e adquirir os nossos produtos. Lançamento C.P.A.D., Agenda Diária Viva Bons Momentos. Este é um produto ideal para as mulheres que estão planejando o próximo ano, ano de 2013. Com esta Agenda Diária Viva Bons Momentos, você vai ter uma mensagem introdutória para cada mês do ano e o espaço necessário para você anotar as observações do seu dia a dia. Esta Agenda é protegida por uma guarda que protege todo o material e você pode colocar também dentro da sua bolsa, transportando para o local que você achar necessário. É uma agenda muito prática e útil para a sua vida. E pelo 0800-021-7373, você leva para casa este lançamento da C.P.A.D., Agenda Diária Viva Bons Momentos. De R$ 6,95 por apenas R$ 5,50. Repetindo pelo 0800-021-7373, você leva para casa este lançamento da C.P.A.D., Agenda Diária Viva Bons Momentos. De R$ 6,95 por apenas R$ 5,50. Liga agora, 0800-021-7373. Pastor Barnett, bem-vindo ao Movimento Pentecostal. Muito obrigado. Nós estamos ouvindo a palestra do irmão e há três itens que o irmão cita sobre como a gente detectar que este sonho que nós temos na nossa vida vem de Deus. Irmão, podia falar sobre esses três itens? Bom, nós todos precisamos de um sonho. Eu, pessoalmente, não consigo viver sem um sonho. Eu tenho que ter um sonho para survive. E eu acho que não é tão importante que você reach seu sonho como ter um sonho. Em outras palavras, quando você acomparei seu sonho, você precisa ter um sonho e não ter um sonho e não ter um sonho. Um exemplo, eu tinha um sonho como um sonho para ir ao Estados Unidos, que é 3,000 milas. Bom, tempo foi por. O que eu era para fazer era eu era para falar em churcheses as eu era para ir ao Estados Unidos. Mas tempo foi por. E o tempo foi por. E o tempo foi por. E a church foi para pastor. Mas quando eu era 60 anos, eu pensava, Eu vou ter dois meses, e eu vou ir de Phoenix para Los Angeles, que é 435 milas de Mojave Desert, para fazer dinheiro para o Dream Center, um lugar onde heredas pessoas, pessoas com drogas e alcohol e prostituição e gangues. Eles começam a dream again. Mas eu vou ser honesto com você, time e time again on that trip, eu wanted to stop. Eu wanted to give up. Mas there was something that kept me going, and that was the dream that was in my heart. Now, there are 3 things that I found with all of my heart that people were willing to do if they were sure their dream was of God. Number 1, you can be sure that your dream is of God if it's bigger than you. If it is so big that everybody knows that if this dream comes to pass, it has to be the Lord because you're really not big enough to pull it off. In other words, when the dream is bigger than you, that's when you know that it's probably God's dream and you have to have God. We bought a hospital in Los Angeles that was 15 stories high. Take care of 1,400 rooms. It would take care of a couple thousand people. It was beyond what we could afford. But I found that if the dream is of God, money follows ministry. In other words, you just do the ministry and there is provision for the vision. So we made an offer that was considerably lower. And we were able to get this great big hospital. But then we really didn't know how to do all the ministries that were in the hospital. So we began to ask people to come in and help us. A man showed up who knew how to reach prostitutes. And we went out with roses, 60 roses in our arms. About midnight till 3 o'clock in the morning, we found little girls on the street that had been abducted and now were in slavery to human trafficking. We gave them roses and their little hearts were touched. We asked them if they would like to come to the Dream Center. They could stay there a year with no cost or even longer. Be really elevating. Get food and clothing. Everything that they needed. The dream came alive. Now the dream was bigger than us, but today, the place is completely paid for. some 49 million dollars. We didn't have a penny when we started, but today it's paid for. 49 million dollars. It's valued at 100 million dollars. So I'm saying to you, the dream may look bigger than you, but if it's God's dream, it'll come to pass. Second, if the dream is God's dream, there comes that glorious time in your life where you get tired and you want to let go of the dream, but the dream won't let go of you. You can't shake it loose. The Bible calls it a prisoner of hope. You become a prisoner of the great expectation that God has for your life. It's been said that if you keep a dream for five years, your dream will come to pass. But most people can't keep a dream for five years. Discouragement comes. The naysayers come. The doubt peddlers come. The people who say, you can't afford it. Or I saw someone try this and it failed. And so most of the time people scrap the dream. But the Bible said, though the vision tarries, it will come to pass if you faint not. Most people faint before it comes to pass. Do you know how long I had a dream for the dream center before it came to pass? Forty years I waited for it to come to pass. Forty years earlier as a young man God spoke to me about a place that I would build like this. If I'd have given up the dream would have never come to pass. And number three, the way you can be sure the dream is God's dream is you'd be willing to die for the dream. I would gladly lay down my life for this cause that God has put in my heart. The purpose I believe that God has called me to this life to live. And I would gladly lay down my life to see the dream come to pass because it's God's dream. It doesn't push me. It's like a magnet. It draws me. It draws me out of myself to do other things greater than I'm capable of doing. But the Bible said there is a power that works within us that's able to do exceedingly, abundantly above all that we ask or think. And that power is the Holy Spirit that lives within our being. Tendo isso em mente, como nós conseguimos o sucesso? It always starts, first of all, with a dream. And then there comes that time that you want to quit. I know great men are just ordinary men. Great women are just ordinary women that wouldn't quit. And if you'll check out the greatest achievers of life, they were people that just would not give up. They wanted to, but they didn't give up. They just kept on going. So I would say to every young pastor that might be watching, every Christian, in the early part of my ministry, I want to quit. I want to give up. Honestly, although I knew it was called of God, probably the only thing that kept me going in the ministry was I didn't know how to do anything else. But now, I am 75 years of age. I love preaching more than ever. I love ministry more than ever. I lift weights and run every day so I can live longer. So I'm saying to every young pastor at the early part of your life, you may want to give up, you may want to quit, but don't you do it. Because if you just hang in there, usually success is for the people that just don't give up. They just keep going. Pastor Tommy, muito obrigada por ter vindo ao Movimento Pentecostal e toda vez que o irmão vier ao Brasil, as portas do programa estão abertas para o pastor. Thank you, Carla. Chegamos ao final de mais um programa. É sempre bom a gente conseguir entrevistar os pastores que vêm do exterior para a gente saber a visão deles, o pensamento deles e poder compartilhar com vocês. a coincidence. É sempre bom o兒 a genteب o o a gente o